Estou aqui no Terra Brasilis, onde vai ter hoje o Arraia Sertanejo com a dupla Edinho e Alessandro. Oi, tudo bem? Um abraço para a galera da TV Boituva aí. Edinho e Alessandro tem quatro anos de carreira e vem batalhando dia a dia aí. Boituva é uma das cidades que abriu espaço para a gente e a gente adora estar sempre na cidade aqui tocando para a galera aí. Vocês já sabem o que a galera de Boituva gosta de escutar? Demais, Sertanejo Universitário na veia, sempre. E o que vocês esperam do show? Ah, hoje o bicho vai pegar daqui a pouco aqui. Então, Terra Brasilis, Edinho e Alessandro. Madrugada, só deixar o contato para o show. Tá, 96297462, Edinho e Alessandro. Até velhor nós vamos, viu? A gente está muito bom, véspera de feriado, todo mundo veio para cá se divertir um pouquinho, né? Curtindo bastante? Muito, sempre. A maior balada que a gente pode conferir em Boituva é aqui. Música Música Música